Dia 3 de dezembro, já arando terra aqui, ó. Os anos estão mudados. Estão, né? Do lado do terreno, tá a aranda ali. Cheirinho de terra arada. Quem tá aranda aqui é o Betta Roldão. Pra quem acha que estamos aqui no mês de dezembro, na seca, estamos não, viu? A chuva tá vindo muita. A terra tá vindo, tá? Olhada. Olha só, minha gente, um montão de gurubu, né? Que estão ali. Que coisa, não? Olha só. Misericórdia. Vai arar aqui, minha gente, plantar. Se der pra plantar, planta, né? Capim. Acabou de dar um pedalo aqui. Aí deu estiada. Agora eu subi aqui pra cima. Vou logo sair daqui porque eu sou desastrada. Tenho medo de seguir a direção errada do trator. E só atrapalhar. Mas, enfim. Pois é, minha gente. Apesar de, tipo, ser uma época bem nada a ver, né? De araterra. Mas como eu tava vendo bastante, é aquela coisa, né? Araterra também pra plantar outros tipos de coisa, como capim. Então, já é sabendo também que pode não dar certo, né? Porque, apesar dessa coisa estar bem maluca, né? Ultimamente tá trocando as estações do ano. Então, pode ser que dê tudo certo, né? Colher. Em breve eu vou estar postando um vídeo aí do que começamos a plantar, né? Porque, no caso, o meu irmão começou a plantar. E fiquem ligadinhos aí. Porque eu vou estar, novamente, mostrando tudo pra vocês. Todo o processo. E se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que não se esqueçam do like. Se inscrevam no canal se ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.